Em 1955, na estação ferroviária de Florença, eu desejava comprar uma passagem para Roma. Perguntou-me o funcionário do guichê, deseja ir no rápido? Respondi que sim, pois estava com pressa. Quando foi minha decepção, ao perceber o mal entendido, entre Florença e Roma, havia três trens, o Rápido, o Rapidíssimo e o Expresso. O Rápido era o mais lento de todos. Ambos tínhamos razão. E, no nosso ponto de vista, o trem era de fato rápido em relação a uma bicicleta ou carroça, mas não em relação a outros trens. O código não tinha funcionado e nenhum dicionário bilingue teria resolvido o caso. Incompreensões semelhantes ocorrem até dentro de um mesmo país onde se fala um idioma único como o Brasil. Na Bahia, por exemplo, recomendo atenção para os oferecimentos da comida quente, pois ela virá carregada de pimenta. Diariamente, observamos incompreensões decorrentes da utilização inadequada dos regionalismos, dos jargões profissionais ou de qualquer outro tipo de sub-idioma. Para George Carnival Lewis, o importante é que, onde todos falam sobre o mesmo assunto, todos se ponham de acordo sobre o vocabulário utilizado, ou pelo menos estejam conscientes de sua discordância. Cabe ao comunicador escolher o código adequado ao seu destinatário em cada caso preciso. Quem acusa o tradutor de traição poderia generalizar e referir-se a todo e qualquer comunicador, seja ele orador, professor ou escritor. As palavras aprisionam o pensamento, reduzem sua amplitude, emboltam suas cores, aparam suas asas. Em 1925, na fervoia Estatio Domo de Firenze, eu desejo acertar o viajamento de viajamento para Roma. O bilhamento de viajamento perguntou, se você deseja ir no rápido traino rápido? Eu respondo, porque eu me pedi. Me tui, beadaores tion informigante pri la miscompreendo. Entre Firenze cai Romo, existis tri vagonaroi. La rapida, la rapidega, cai la expressa. La rapida vagonaro estis la pléi mau rapida. El chiu, ni ambao pravis, chiu el sia vini puncto. Tio traino estis veri rapida, relati al biciclo ao calesho, set ne relati alla lia traino. La codo ne funcjis, ca neniu du lingua vortaru estu solvinta la problema. Si mille miscompreendoi o casas en la sama landu. Quie uno sola nazia idiomo estes parlato qui el Brasilo. En barrio, exemple, mi atenti gizvin pri la oferata i varmai mangiagui, char varmai signifus plena i epipro. Tio tagge, oni cestas miscompreendoi, resultantai de neoportuna usato de lingua vajoi, regioonai ou profetisia, ou de iu ai alia tipo de subidiomo. Por George Carneval Lewis, plei grave estes que, quie tiu i parolas pri la sama temo, tiu acordidiu pri la usata i vortoi, au almeno estu condesiai pri sia malacordo. Alla comunicanto appartenas la tasco sech, la justan codon, pura tingui sian ritsevanton, en iu ai definito caso. Tiu i kiu acusas la traduquisto pri perfido, pobo generaligui la acusam, al tiu ai comunicanto. Tiu oratoru instruisto al verquisto. La vorto encarcerigas la pensam, mal pli rapidigas dian masvastetsan, paligas dian coloran, circao tondas dian frugilai. Pequeno trecho do livro por um mundo melhor, em esperanto e português, concebido pelo escritor poeta e esperantista brasileiro Celas Chaves. Em português em esperanto, publicado pela fundação Getúlio Vargas. Mal grana texto e la libro por plibor na mondo, esperanto linguevica e portugal linguevica. Verquita de la verquisto, poeta caibrasili esperantisto Celas Chaves. Publiciguita de la Brasilla Fundaggio, Getúlio Vargas. Está entrando no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do departamento de esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. 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 participar, que maravilha, você pode participar no Facebook também, garoto, que coisa legal, e mais um detalhe, esse programa é apresentado às sextas-feiras, onze horas da noite, olha aí, que maravilha, quero mandar aquele abraço pros nossos participantes, ou seja, da equipe, quero mandar aquele abraço pro Renu Retman aqui, que vai apresentar o seu arte de exposição daqui a pouco, quero mandar aquele abraço pra quem mais? É, pra minha amiga Julieta Dulce no outro lado da cidade, com a sua voz maviosíssima, eita garota da voz bonita, e também, pra quem? Pra toda a família experimentista, pro Fabiano, pra Elayne, e pra filia Lidias, Fabiano e Elayne, aquele abraço, também pra alguns dos ouvintes, olha aí, pra minha amiga Conceição, Conceição Aparecida, lá de manhã, uma sua, aquele abraço, minha jovem, sei que você tá escutando a gente, nesse momento, minha amiga Erci, Erci faz tempo que não falo de você, hein, maravilha, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, pra Neuza Casquilha, muito legal, garota, pra você, e pra minha amiga, Nelsa, a Nelsa, que morava aqui na ilha, que não está mais por aqui, aquele abraço, mas olha que coisinha interessante, pra você, presta atenção, pessoal, você sabe, como dizer, hein, Esperanto, olha só, meu nome é Givanildo, você pode dizer, vou dizer pra você, me anomo, estas Givanildo, o Cláudio, meu amigo, que é técnico, meu nome é Cláudio, vamos lá, me anomo, estas Cláudio, agora você acrescenta, você pelo Brasil afora, você que está vendo a gente, em várias partes do mundo, em língua português, aquele que já, que não fala o português, mas que também entende, Esperanto, começa a imaginar, que maravilha, que coisa maravilhosa, que você deve fazer, frequentemente, a cada instante, mas olha só, pessoal, muito interessante, eu procuro sempre, ver aquelas coisas, que nos faz pensar, olha só, pessoal, essa aqui é interessante, presta atenção, essa máxima aqui, se tamanho fosse documento, o elefante, seria o dono do circo, você gostou dessa? se tamanho fosse documento, o elefante, seria o dono do circo, isso é legal, não? Tem muita gente, que é, por ser grande, forte, ou um pouquinho, mais robusto, acha que é dono, de tudo, não, nada disso, meu amigo, o homem tem que se, fazer, através, do seu, da sua capacidade, de envolver, para o bem, maravilha, não deixe de participar, quero mandar abraço também, para a nossa amiga Jurema, para o nosso amigo, lá da nossa entrada, que é o, não consegui lembrar o nome dele agora, não vou dizer depois, para a Luzinete, e para todo mundo, que nos escuta, são funcionários aqui, da nossa rádio, mas olha só, como é que ficou, em Esperanto, 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 em Pequenas Doses, Em todas as línguas, as preposições, exigem cuidado, nem sempre, se pode, transpor, de uma língua, para outra, uma determinada, preposição, apenas, por semelhança, é o caso, da preposição, com, em português, ela tem, pelo menos, dois significados, vejam, estas duas frases, vou a festa, com, minha amiga, em, companhia, de minha amiga, ele se comunica, com, o computador, por meio, do computador, em Esperanto, usamos, para esses dois sentidos, duas preposições, diferentes, com, em companhia, de, se diz, com, com, por meio, de, se diz, per, então, as frases, ficam assim, me iros, ao la festo, com, minha, amiquino, li, comunicas, per, la, computilo, é por isso, que o Esperanto, é lógico. comunicando, Givanildo Costa, Pois é, pois é, pois é, eu vou, vou, copiar, o meu irmão, Marcílio, é o Marcílio, nosso, lá da família, porque aqui, nós temos o Marcílio, técnico, técnico não, ele é um dos, nossos diretores, coincidência, né, o Marcílio, na semana passada, falou assim, eu falei, pois é, pois é, pois é, ele fala assim, pois sim, pois sim, pois sim, muito legal, muito maravilhoso, você vira o comentário, que fez o nosso amigo, Paulo Sérgio Viana, é, não tem razão de ser, vocês prestaram atenção, do texto inicial, quando o meu amigo, se lançava, se deslocando, de uma cidade, para outra, na Europa, sentido, né, escuta essa aqui, pessoal, olha só, um país pequenininho, desse tamanho, pequenininho, do tamanho da minha mão, entre um dedo e o outro, isso é brincadeira, pessoal, a verdade, olha só, por exemplo, a Eslováquia, olha lá a Eslováquia, a Eslováquia tem, 49 mil metros quadrados, 49 mil metros quadrados, que tem a sua capital, que é a Bratislava, sabe quantas línguas faladas lá, minha gente, anota aí, para quando você for lá, naquela região, já sabe, que tem que aprender, essas línguas, lá falo eslovaco, o tcheco, o polonês, o ucraniano, e o húngaro, já sentiu, não é fácil não, e se você tem uma língua auxiliar, fica muito mais fácil, não meu jovem Cláudio, quer que eu não tenha mais de aqui, meu jovem, responda se você é capaz, responda se você é capaz, agora, diz o teu endereço, de preferência, aqui do nosso estado mesmo, mas se você quiser mandar de outro estado, a gente manda para você, é, maravilha, hein, mas diz o teu endereço, o seu nome completo, para que a gente possa mandar, pelos correios para você, o prêmio, portanto, pessoal, participa conosco, porque a pergunta da semana passada, em que vocês estão lembrados, foi, como é o nome, Esperanto, daquele que é o pai do seu pai, só podia ser letra A, Alvo, ou seja, Alvo, como é que é Alvo em Esperanto, meu jovem, Alvo, isso mesmo, que maravilha, porque a pergunta, pois, é a seguinte, valendo, valendo um livro do meu amigo, que é simpático ao Esperanto, de Jaume Santos, Eduque sua mente, e viva em paz, maravilha, e também, um livro que tem por título, Pequeno Manual de Gramática do Esperanto, do meu amigo, professor, Helder Vieira Lopes, maravilha, pessoal, a pergunta é a seguinte, olha que coisa maravilhosa, qual destas combinações de palavras, é Esperantista? Qual destas, três combinações de palavras, é Esperantista? Será que é na A, livro, caju, e mano? Será que é na B, presta atenção pessoal, bonju, rua, e night? Ou será que é na C, bio, patro, avo, hein pessoal? Qual destas três, é, todas as palavras em Esperanto? Será que é A, será que é A, será que é C, sei não, sei não, sei não, valendo hein, valendo esse livro maravilhoso, educa sua mente, e vive em paz, e também, esse livro do professor, é, o nosso queridíssimo, Helder Lopes, será que é A, será que é A, será que é C, sei não, sei não, sei não, quer que nós temos a seguir, meu jovem Cláudio? A Música, A Música, de hoje, A Música, A Música, A Música, A Música, Que não me trovas em horizonte E eu faço momentos Porque vale Maravilha, hein? Que música bonita, hein? Trans na voz do meu amigo Flávio Fonseca Que é um entrevistado daqui a pouco, hein? Olha que voz bonita Ele que canta essa belíssima música Que tem por título Trans Ou seja, além de muito bom Vamos ouvir? E eu quero ouvir com vocês Flávio Fonseca Quero ouvir Flávio Fonseca Flávio Fonseca Flávio Fonseca Continuem a sinonia Mais músicas Rádio Rio de Janeiro Estas são as manchetes do plantão esperantista de hoje Organização Mundial da Juventude Esperantista tem nova presidenta Em pautos aspectos linguísticos e culturais do esperanto Congresso Panamericano de Esperanto em Cuba Concurso oferece ajuda de custo a jovens esperantistas Um giro pelo movimento esperantista Esperantistas realizam evento durante o encontro interreligioso na Paraíba Detalhes dentro de alguns minutos no plantão esperantista Comunicando Givanildo Costa Que maravilha, participa conosco Quero que você diga urgentemente Não fique com vergonha de participar É, você pode participar também em português Quer participar em esperanto também? Maravilha, hein? Olha, depende de você Então diz Qual destas três combinações de palavras é esperantista? Será que é na opção A? Livro, caju, mano Será que é na B? Bonjour, rua, night Ou será que é na C? Dio, patro, avo Será que é a C? Sei não, sei não, sei não, hein? Falendo dois livros maravilhosos pra você Mas, o que é que nós temos aqui, meu jovem Cláudio? Pois é Vamos agora Entrar no mais um quadro desse programa maravilhoso Vamos entrevistar um amigo de muitos anos Que tivemos o prazer de ouvir a voz dele Ele que é cantor, compositor, maestro O que é que ele é mais? Olha, arranjador O que é que ele é mais ainda? É, músico, terapeuta Não sei mais Ai, mais uma coisa Olha que coisa interessante Ele é um dos maestros Da Orquestra Filarmônica de Brasília Maravilha, hein? Vamos falar com quem? Ah, vou dizer pra você A nossa queridíssima Sheila Está entrando em conexão Com esse meu amigo Que é o Flávio Fonseca Professor Flávio Fonseca Bonantago, carulo Alô? É, ainda a conexão nos fez Mas até Vamos esperar um pouco mais Pois esse Vale a pena Escutar esse nosso amigo Ele que lançou Novidades recentemente Lá no Facebook, né? Ou na própria internet Como um todo Que é Pegar músicas 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 brasileiras Né? E passar pro Esperanto De vários autores Diretores lá Ou diretor-geral Da Unesco Lá dos anos 90 Olha o que ele falou Que se procure Que se procure Conscientemente Protegê-las Através de uma língua única Ou uma língua auxiliar Lá no momento Verdadeiramente nos aprofundar Na sua entrevista Espera um pouquinho Desbado Até daqui a pouco Meu jovem Que maravilha, né? Está no ar Esperanto A língua da fraternidade Cidade maravilhosa Ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor 1400 AM A emissora da fraternidade Para você que gosta De estar atualizado Vem aí o 5º Congresso Espírita Do Estado do Rio de Janeiro Você não pode perder Vagas limitadas Dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018 No Centro de Convenções Sul-América Venha participar deste momento único Com palestras doutrinárias De grandes expositores espíritas Da atualidade 150 anos de A Gênese Iluminando novos tempos Pagamento da inscrição Facilitado pelo site www.seerge.org.br Realização Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro Divaldo Franco no Rio Não percam o tradicional seminário de Divaldo Franco com o MAPE Movimento de Amor ao Próximo Que será realizado no mês de abril No Metropolitano, na Barra da Tijuca Tema Depressão e suicídio Como o Espiritismo pode ajudar a combater Adquira agora a sua credencial Que dá direito a um livro de Divaldo Franco Pelo site MAPE.org.br Facebook MAPE Oficial Nos polos do MAPE Ou nas instituições espíritas credenciadas E informações Facebook MAPE Oficial E-mail Contato Arroba MAPE.org.br Telefones 3392-5600 Ou 3392-5700 3392-5600 Ou 3392-5700 Clínica São Clemente A mais nova clínica popular de Botafogo Com as melhores soluções para cuidar de você e de sua família Através de profissionais experientes e especializados A Clínica São Clemente Conta com mais de 30 diferentes especialidades médicas Exames, procedimentos, reabilitação e terapias Além de possuir vasta experiência na área de medicina do trabalho Venha nos visitar Rua Barão de Lucena Número 81, Botafogo De segunda a sexta De 8 às 19 horas E sábado até o meio-dia Mais informações pelo telefone 2286-4600 Ou pelo site www.clinica-saoclemente-rj.com.br Médico responsável Doutor Jamil CRM 5214-5715 Atenção, você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos Na emissora da Fraternidade Ligue agora para 3386-1404 Rádio Rio de Janeiro AM 1400 Aqui você será ouvido Anuncie agora e aproveite os descontos Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 Ou pelo e-mail marketing-arroba-radio-riode-janeiro.am.br Estamos esperando por vocês Mudanças na educação para o Brasil avançar O programa Residência Pedagógica vai apoiar a formação de professores O novo ensino médio dá mais autonomia aos estudantes O novo viés tem modalidade de financiamento a juros zero O ensino em tempo integral ganhou 500 mil novas vagas E a base nacional comum curricular foi homologada São muitas mudanças Veja o que mudou para você em MEC.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da Fraternidade 15 horas e 29 minutos Está no ar Esperanto A língua da fraternidade Apresentação Givanildo Costa Esperantistas realizam um evento durante o encontro interreligioso na Paraíba No oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas Plantão Esperantista A Organização Mundial da Juventude Esperantista, TEIU, já tem nova presidenta Após uma eleição realizada por videoconferência na última semana O cargo foi entregue à vietnamita Tran Hoan Assumiu o posto de secretária-geral à sueca Charlotte Schepin-Larsson A presidência da TEIU encontrava-se vaga desde o final de dezembro Quando o espanhol Henrique Baltazar apresentou sua carta de renúncia O mandato das novas diretoras vige até o final do ano Chegou às livrarias o livro O Esperanto Além da Língua A obra é uma coletânea de ensaios assinados por diversos autores A respeito dos mais diferentes aspectos linguísticos e culturais do idioma auxiliar neutro A compilação foi feita pelos professores Fernando Pita e Guilherme Fianz A publicação é da editora temática Entre os dias 11 e 17 de fevereiro a capital cubana vai sediar o nono congresso pan-americano de Esperanto O tema das atividades é línguas e culturas, educação para a evolução durável nas Américas Estão programados debates, passeios e apresentações artísticas A organização do evento é de responsabilidade da Associação Cubana de Esperanto Com o apoio da Comissão Americana da Associação Universal de Esperanto Concurso oferece ajuda de custo a jovens esperantistas Detalhes com Julieta Dulce A Organização Mundial da Juventude Esperantista, Teio, lançou mais uma edição do concurso Parto Pleno e Yoko O objetivo é dar condições para que um sócio da entidade possa participar do próximo Congresso Internacional da Juventude Esperantista A ocorrer entre os dias 4 e 11 de agosto em Badajoz, na Espanha O vencedor receberá até 80% do valor das passagens, além do custo integral da taxa de inscrição e da hospedagem Os interessados devem preencher um formulário que tem que ser remetido junto com uma carta de recomendação Assinada por um membro da Teio até o dia 20 de fevereiro O regulamento encontra-se no endereço www.teio.org Para o departamento de Esperanto, Julieta Dulce Um giro pelo movimento esperantista O site Brasila Collecto ultrapassou a marca de 100 letras de músicas brasileiras traduzidas para o Esperanto A cidade de Liptovski, Radok, na Eslováquia, foi escolhida para sediar o Congresso Internacional da Juventude Esperantista de 2019 Aconteceu em Nova Iorque, no último domingo, um treinamento de relações públicas para representantes da Associação Universal de Esperanto E da Organização Mundial da Juventude Esperantista, junto a órgãos internacionais como a ONU e a Unesco Entre os dias 23 e 26 de março, vai acontecer em Sacramento a Conferência de Esperanto da Califórnia Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto Uma das maiores entidades esperantistas do mundo Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais Telefone 0 operadora 6132261298 Na internet www.esperanto.org.br Liga Brasileira de Esperanto Há mais de um século coordenando o Movimento Esperantista Brasileiro A cidade de Campina Grande, na Paraíba, vai receber o 20º Encontro Nordestino de Esperanto Simultaneamente acontecerá o 6º Encontro Nordestino da Juventude Esperantista Os dois eventos vão acontecer no período do Carnaval, entre os dias 10 e 12 de fevereiro No âmbito do Encontro da Nova Consciência Na oportunidade estarão reunidos representantes e seguidores de diversas correntes religiosas e filosóficas Para a discussão de caminhos para a paz e a confraternização mundial Plantão Esperantista O Mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis A mais movimentada agenda cultural A maior variedade de livros, CDs e DVDs Avenida 13 de Maio 47, Sobreloja 208, no centro do Rio de Janeiro Telefone 2220-7486 Na internet www.kke.org.br Cooperativa Cultural dos Esperantistas Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto Está no ar Esperanto, a língua da fraternidade Apresentação, Givanildo Costa Comunicando Givanildo Costa Pois é, pois é, pois é Quero que você participe e diga urgentemente Não deixa para depois Depois já passou, jovem Quero que você diga agora Qual destas três combinações de palavras é Esperantista? Será que é a opção A? Livro, caju, mano Será que é na B? Bonjour, rua, night Ou será que é na C? Dio, patro, avô Será que é A? Será que é a B? Será que é a C? Sei não, sei não, sei não, hein? Valendo, hein? Valendo o livro do meu amigo De Jaume Santos Que é Esperantista de Coração, hein? Eduque sua mente E vive em paz E também o livro do professor Alder Lopes Que tem por título Pequeno Manual de Gramática do Esperanto Será que é A? Será que é a B? Será que é a C? Sei não, sei não, sei não O que é que nós temos a seguir, meu jovem técnico? Entrevista Mas vamos começar Vamos continuar Com a nossa entrevista Que logo de início fizemos Mas em função do tempo E vamos dar essa sequência Com o nosso queridíssimo Flávio Flávio Fonseca, como dizia Conhecemos há quanto tempo Mas Flávio, que prazer Boa tarde Grande falar com você, rapaz Prazer grande estar presente Na sua programação Mesmo que por telefone Você escutou a música Que a gente colocou agora a pouco? Não, não escutei Ah, você perdeu o trance, rapaz Numa voz belíssima Você conhece essa voz, não conhece? Rapaz, essa gravação é antiga Mas é bonita, rapaz Bem moderna Obrigado Parece até que foi feita agora É sério Muito legal a música Até o nosso técnico Que não é esperantista Está entusiasmado Que legal Mas Flávio, que prazer Você que está Há muito tempo Nessas atividades E que tem feito Tantas coisas boas E agora por último Vim saber Que você também é psicoterapeuta Além de ser maestro Formado pela UNB Universidade de Brasília E também é um Um dos maestros Da filarmônica Da orquestra filarmônica Em Brasília Como é essa história toda, rapaz? Você é esperantista? Você é uma dessas atividades? Olha, a minha primeira formação Foi na música Fui aluno do Claudio Santoro E tenho rechazado a filarmônica O Claudio Santoro Que é altamente conhecido no país E fora do país E um dos principais compositores Eruditos brasileiros Realmente E tenho até uma orquestra própria A orquestra contemporânea Flávio Fonseca É mesmo? Eu sabia disso Novidade Com o Elomar Com o Elomar E o Esperanto entrou na minha vida Por causa da música Apesar Além de ter várias pessoas Na minha família Que falam Esperanto Que me estimularam Desde o começo Mas o que me fez decidir Foi a possibilidade De usar o Esperanto Na minha música E dessa forma Trazê-la ouvida No mundo todo E depois A psicoterapia Toda minha vida Tenho Trabalhado Em setorio E algumas clínicas Todas essas atividades Ivanildo Me fazem muito feliz O que me deixa Cada vez mais Abismado É a tua capacidade De criar Você é altamente criativo Você além de ser maestro Também é o compositor Cantor E agora Está à frente De uma fila harmônica Isso nos chama Nos deixa cada vez Mais felizes Em ver companheiros Do movimento esperantista Que também Tirando esses caminhos Nós já sabemos Que temos Outros companheiros Que são Músicos Mais diversos Agora à frente De uma De uma fila harmônica Uma das mais importantes Do país Fala pra gente Essa tua experiência Olha É um trabalho Eu tomoto qualquer Não vejo nenhum glamour Especial nisso Sim A sua modéstia É o trabalho De escrever As partituras Pra 60 A 80 músicos Tocarem ao mesmo tempo Que é muito parecido Se você Se você não lembrar Não lembrar Dessa coisa Diferente Eu vou lembrar Pra você Diz pra gente Olha A gente está sempre Cheio de projetos É isso que nos mantém Vivos Tanto na música Como na psicoterapia Como no esperanto Enfim Um dos meus projetos Atuais É o blog Brasilacolector .blogspot.com Que é um site Onde eu reúno A minha coleção De músicas brasileiras Traduzidas para o esperanto Que interessante Não só traduções Feitas por mim Mas por vários Grandes tradutores Do Brasil E do mundo Porque tem estrangeiros Que gostam de traduzir As músicas brasileiras também Então temos coisa Do Sila Chaves Do Leopoldo Pinedo E do Jair Salles Grande Jair Salles Do Lima Que é ótimo músico também Do Cícero Soares E por aí vai Essas músicas Estão disponíveis No Brasilacolector.blogspot.com A princípio A letra E os acordes Para violão Mas futuramente Pretendemos colocar Áudios Vídeos E outros Outros conteúdos Para facilitar O acesso A esse material Que interessante Você está sabendo Do congresso Que vai acontecer Agora Em Curitiba Não é isso? Sim, estou Agora Acho que na Semana Santa Não é? E também Teremos o congresso Internacional Que vai ser lá em Lisboa Que vai do dia 29 de julho A 4 de agosto Mas antes Nós teremos O oitavo O nono congresso Pan-americano Que vai ser em Cuba Qual desse você vai participar? Se você for Me leva na sua mala Olha O meu coração Queria ir em todos Mas infelizmente Não sei se Conseguirei ir Algum deles Esse ano Não É, realmente Fato daquele tempo Valoroso Não é isso? Exato Exato Eu já fui a muitos congressos Em vários países Inclusive Geralmente Levando a música Quando a gente Vai fazer um show No congresso Sempre fica mais fácil Promover a viagem Levar os músicos Que vão se acompanhar Agora Nós observamos Que o movimento Esperantista Em Brasília Está Estabelecendo Cada vez mais Um pulso Bastante firme A própria Universidade De Brasília Já ensina em Esperanto Já há algum tempo Aliás Ela é a segunda Muito bom Esse da UNB Muito legal Ela é a segunda Em sequência Em curso de Esperanto Jogar primeiro Na Universidade Federal lá do Ceará Como é que está Todo esse processamento Você que tem um contato Mais diverso Com quantos Em se tratando Da linha internacional Aí na sua região E outras partes Em que você tem Um contato frequente Olha Eu gostaria de dizer Fico andando pelas ruas E ouvindo as pessoas Falar Esperanto por aí E como isso não acontece ainda Eu pelo menos ainda Fico muito feliz De ver que o Esperanto Está sendo levado A um ambiente Tão promissor Tão importante Como um ambiente Acadêmico Onde pessoas Valorosas Estão tendo contato Estão se aprofundando Com o idioma E isso tem um efeito Multiplicador Né, Givanildo? Sim Cada vez mais pessoas Poderão falar E conhecer o Esperanto Usar o Esperanto Canta e Esperanto É mesmo? Quando eu sou chamado Para entrarem Blogspot Olha aí Olha aí Em tradução dele Do Nelson Esperanto que o Esperanto É mesmo 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 que o Esperanto Tua E o Esperanto E dolor, oi, velho, o resto Suferaste a mila, eterna, mal, feliz, on, filho Pro lá, espero, vive a tudo Em toda a minha vida Comunicando Givanildo Costa Pois é, pois é, pois é, quero que você participe Gente, tem tempo ainda, hein? Tá quase terminando o programa Qual destas três combinações de palavras é esperantista? Será que é na opção A? Livro, caju, mano Será que é na B? Bonju, rua, night Ou será que é na C? Biopatro, avô Valendo, hein? Valendo o livro do meu amigo de Jaume Santos Olha que maravilha, hein? Eduque sua mente e vive em paz E também, livro do meu amigo do professor, né? O De Lopes, olha que interessante Pequeno manual de gramática do Esperanto Será que é a C? Será que é a B? Será que é a C? Sei não, sei não, sei não O que é que nós temos aqui, meu jovem técnico? Para você pensar Na antiguidade, os gregos viam importância apenas em sua língua E desprezavam as línguas de outros povos Os quais chamavam de bárbaros Por causa dos sonhos incompreensíveis Que os estrangeiros produziam Por outro lado, o historiador Plínio Relata como as legiões romanas Fizeram para conquistar o Cáucaso Uma região com grande diversidade de idiomas Nós resolvemos nossos problemas Lá com a ajuda de 130 intérpretes Também Alexandre o Grande Que difundiu a civilização helênica A grega, portanto Pelo Oriente Realizou muitas conquistas Desse modo Pois é, pois é, pois é Mas está participando conosco Olha que maravilha, hein? Maravilha assim Está participando conosco É muita gente Nossa É a mesa está toda espalhada de tanto papel Olha aí, meu jovem Minha jovem E está participando conosco O Fernando de Madureira Dizendo que a letra é C Está também dizendo Que a letra é C O da Leia de Oswaldo Cruz O Arthur da Ilha Dizendo que a letra é C A Edna do Volqueiro Dizendo que a letra é C Quem mais? A Nadia do Rio Cumpri Está dizendo que Não está dizendo letra nenhuma Está apenas Estou na escuta e gostando muito Olha só A Ilha de Baixo Pelo Dizendo que a letra é C Quem mais? A Maria Clara da Ilha de Baixo Pelo Dizendo que a letra é C Juséia Dizendo que a letra é C De Baixo de Pina João Constant Dizendo que a letra é C Dizendo que a letra é C Marisa Dizendo que a letra é C Clarice Dizendo que a letra é C Agora o pessoal do Facebook Está dizendo assim Olha, estou na escuta A Lúcia Souza Que mais? A Shirley Santos Boa tarde Muito, muita paz Obrigado, minha jovem Também A Elisete Castelar Está mandando aquele Boa tarde Mas não está participando Participando, eu digo, do sorteio A Doca Barrosa Barroso Daca, 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 né? Daca Barroso Lá de Belém do Pará Obrigado Belém do Pará Presente Para você Alô Para a minha família Que em Canidé Ceará Mandando aquele abraço Para o pessoal Lá do Ceará E o que mais? E a Francisca Liduína Da Silva Está dizendo Bonantago E está dizendo A letra é a letra C Será que ela tem razão? Sei não Sei não Sei não Você tem tempo ainda Para participar Conosco Não deixe de participar Será que é a Será que é a V Será que é a C Sei não Sei não Sei não Que maravilha Para você saber Quer aprender Esperanto? Então vamos aprender Esperanto Comigo Lá na Cooperativa Para os Esperantistas Durante Três meses É Olha que maravilha As segundas E quartas-feiras Muito legal Hein pessoal De nove Às dez e meia Ah não quer aprender Ali na três de maio Quarenta e sete Sobre loja duzentos e oito Então vamos aprender Lá no Leó Deni É Ali na rua Vila dos Santos Cento e trinta e sete Em Bento Ribeiro Também Ah você quer aprender Esperanto Em outros locais Tem sim Então vamos aprender Lá no Sergi As segundas-feiras Olha só A partir de março Ah é Dia doze de março Segundas-feiras Quinze e trinta Comigo também Ah quer aprender Em outros locais Tem também Na Associação Esperantista Do Estado do Rio de Janeiro Ali na Teófila Otoni Para você Aprender Legal Mas olha só Que interessante Você sabia também Que nos próximos dias Nós teremos O O trigésimo nono Encontro Ou com fraternização Dos jovens Espíritas Do Estado do Rio de Janeiro Assim como também A vigésima quarta O vigésimo quarto Encontro Da Família Espírita Do Estado do Rio de Janeiro Vai ser do dia 10 Do dia 14 De fevereiro Vamos lá participar E olha lá no TEP Ali na Rua Juvencio Menezes 578 Teremos encontro Da Família Aos domingos Domingo De 8 A 1 da tarde Olha que maravilha E também Na segunda-feira Vamos lá participar Conosco Que ali Vamos também Cantar em Esperanto Vamos falar de Esperanto Também Para você Quer botar uma música Para a gente Olha que música Bonita Você vai estudar Música Brasileira Em Esperanto Cantado pelo italiano Vamos ouvir E eu quero ouvir Vamos ouvir o Manuel Em Esperanto Manuel está Se preparando Para cantar Vamos lá pessoal Antes de o Manuel Comece a cantar Também queremos Acusar a participação Do Wagner Lúcio de Lima Ensina a distância Da Rádio Rio de Janeiro Via Facebook Levando esperança Para todos os cantos Do mundo Parabéns Obrigado Wagner Garoto Muito bom E o Carlos Oliveira Pelo Facebook Dizendo que a letra é C Será que ele tem razão? Sei não Sei não Sei não Maravilha Olha que coisa Maravilhosa Esse programa Você fica Cada dia que passa Feliz Feliz Porque aqui Você tem Voz Temos aquela música Ainda garoto Dá para a gente escutar Um pouquinho Daquela música Aquarela Em Esperanto Do Toquinho Cantado pelo Manuel Da Itália Vamos lá ouvir É inclusive Uma das mais pedidas No programa Arte em Exposição Do meu amigo Renaud Retmanek Pois bem Agora existe versão Em Esperanto Desse clássico Da MPB Isso mesmo O cantor italiano Manuel passou para a língua internacional E gravou lindamente Com vocês Aquarelo Na voz de Manuel Em papel Em papera folio Vividas La clava E o cantor E o cantor Que pena, hein? Não fica triste. A gente repete a música semana que vem, não deu tempo, né? Ah, o toquinho em Esperanto cantado pelo italiano. Que maravilha, hein? Que maravilha de música e de programa. Mas se você disse que a resposta correta é a letra, deixa eu ver aqui, que é a letra C. E meus parabéns, só podia ser Dio, Patro e Avô. Deus, Pai e Avô. Restam palavras misturadas, inclusive em Esperanto. Eu vou mexer pra lá, vou mexer pra cá. Deixa eu ver pra quem vai sair, pessoal. Vai sair pra quem? Olha só, pessoal, deixa eu ver. Saiu pra Clarice. Clarice, você ganhou, hein, garota? Coisa séria, a Clarice tá sempre ganhando, né? Lá de Anchieta. Pois é, vamos embora? No carregaço do meu amigo Cláudio. Como é que a gente faz? Diz a vida do Danco. Tchau. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade. A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro